Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Daia Artes, e hoje eu vou explicar pra vocês como que eu vou utilizar as canetinhas que vem na pintura com diamantes. Eu tirei as ponteiras, tá? Guardei pra eu usar, e aí elas geralmente é assim, cor de rosinha, cor de rosinha, ou essa com glitter. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bonitinho, tá vendo os brilhinhos? Elas vêm ou rosa, ou assim, transparente com glitter, e fora do Brasil, às vezes, vem azul, tá? Bem azulzinha, assim, bem bonitinha, azulzinha também. Você pode usar ela assim, do jeito que ela vem, ou você pode pintá-las. Com o que que eu vou pintar essas canetinhas, gente, esses tubinhos? Eu usei a tinta spray, tá? Eu gostei dessa marca aqui, eu experimentei nos duas ou três, e eu gostei dessa, ela é um ouro, cor ouro. Vou botar aqui pra vocês, cor ouro, tá? Uma cor bem bonita, bem parecida com a tampa, acho que até mais bonita que a da tampa, mas é bem parecida mesmo, tá? Ela não tem cheiro muito forte, ela é um cheirinho de esmalte um pouquinho mais fraco. Bem prático de usar, bem fácil de usar. O que que eu fiz pra pintar, pra ficar mais fácil? Vou tirar isso aqui. Olha, eu pintei, ficou desse jeito aqui, com essa tinta, tá? Vou já mostrar aqui pra vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, pintei, ficou assim, douradinha, bem bonitinha, tem muitas cores, tá? Eu usei a dourada, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Eu peguei um pedacinho de isopor, qualquer pedacinho de isopor, tá? Só toma cuidado pra não espirrar a tinta no isopor, porque ele derrete. Espetei palitinhos de dente. Opa, voou. E eu coloquei assim, coloquei vários, tá? Coloquei todas as que eu pintei assim. Olha, elas ficam assim. E pra pintar, como que a gente faz pra pintar? Você vai pegar, você vai direcionar mais ou menos essa distância, assim, ó, uns 20, 30 centímetros, mais ou menos. E vai apertar aos poucos, tá? Pra ir só uma nuvem de tinta nas canetinhas. Primeiro você agita. É assim, tá? Não é chacoalhando assim, não. É assim, ó, tá? Círculos, gente, em círculos é a indicação do fabricante, tá? É usar assim, ó, você gira, faz um barulhinho assim, você gira, aí depois você usa, tá? Aí você dá apertadinhos, assim, pra tinta sair. Aqui eu não vou apertar, porque eu tô num ambiente fechado, então, o correto é no quintal ou num lugar com portas e janelas abertos, tá? Porque até pra não ficar cheiro e outra pode fazer mal também. Porque o pozinho que sai, né, aquela fumacinha da tinta, se você aspirar pode te fazer mal. Então, usa uma máscara, põe uma luvinha, tá? Vai ser bacana. Eu, como já tô acostumada, eu praticamente não uso essas coisas, porque eu já uso no quintal, né? Então, eu viro, assim, com a tinta pra onde o vento tá soprando pra longe de mim e mando ver, gente. Eu beijo com tinta a minha vida inteira, tá? E eu não tenho muita noção, não, dessa parte. Mas vocês usem máscara e luvas, tá? Pra se proteger. E vai apertando aos pouquinhos, assim, tá? De longe, até cobrir e ficar assim, tá? Uma camada basta, não precisa dar duas, não. É só até cobrir a canetinha. Provavelmente, essa parte de baixo vai ficar sem tinta. Você espera secar um pouquinho, vira a caneta, assim, tá? Espera secar pra você poder mexer nela. Vira e pinta a parte de cima, tá? E vai virando, assim, ó. Não desse jeito. Não desse jeito, pessoal. Não é assim, tá? Não é assim. Olha a daia atrapalhada. Você vai virando assim, tá, gente? Não é de ponta cabeça, eu não fiz, não, tá? Você vai virando assim, vai pintando, vira assim, pinta, vira assim, pinta, tá? Não é de ponta cabeça, não. Só as canetas que você vira assim, tá, gente? Tá assim, tá? Aí, pinta, deixa secar. Deixa secar, aí você vai usar só os seus cubinhos, tá? Se você for usar ele inteiro. Se você for usar ele, se ele quiser usar ele em tamanho menor, você corta antes. Porque, olha o que acontece. Ele descasca se você for cortar depois de pintado, tá? É, gente, se quiser lixar pra tintadeir melhor, tudo bem, pode lixar, mas eu não fiz isso aqui não, tá? Então, você corta antes, pinta depois, que aí você não precisa repintar, tá? Depois de cortar. Então, fica aí a dica. Corta antes, tá? Se for usar pedaço menor. Você também pode usar, usando aquela dica que eu deixei lá atrás, nos vídeos aí anteriores, da... De colar pedrinha na caneta, ó, no tubinho. Lembra que eu ensinei a fazer a canetinha e colando pedrinha? Então, eu cortei o tubinho em pedaços menores e colei pedrinhas. E finalizei com goma laca, tá? Esse aqui era uma caneta, eu cortei, inclusive. Sim, gente, eu cortei a caneta, porque eu tenho tanta caneta já. Então, eu cortei em três, cada tubinho desse eu cortei em três. E as pedrinhas coladas, ó. Tô preparando uma ideia com elas, tá? Por isso que eu fiz essas daqui e a peça não tá pronta. Mas, com os tubinhos que eu pintei, eu fiz uma peça pra mostrar pra vocês o que eu fiz, tá? Hoje eu não vou explicar a peça. Eu tô explicando aqui pra deixar vocês já... É... Preparados pras peças que a gente vai fazer mais adiante, tá? Então, esse aqui foi o tubinho que sobrou. Pintei. E eu fiz, gente, isso aqui. Deixa eu esticar aqui pra vocês verem melhor. Olha, eu fiz um filtro dos sonhos. Usei uma argola de acrílico, borboletas de acrílico, uma aqui e outra aqui, tá? Miçangas de variadas formas. Esses daqui são búzios de acrílico, acho que é acrílico ou resina, tá? Sangas e cristais em de vidro, tá? E aqui é macramê. E aqui usei as canetinhas, olha. Usei pra vocês verem a peça que é possível fazer usando as canetinhas. Eu não cortei, poderia ter cortado, mas não cortei. Usei inteiro. Deixa eu mostrar bem de perto agora. Olha só. Pérolas, cristais, peças de acrílico. Fio encerado, esse cordãozinho aqui é fio encerado, tá? Miçangas, pérolas, bolinhas de madeira. Enfim, use o que você tiver aí. Pode ser material reutilizado de bijuterias, que quebrou, que você não usa mais, tá? Não precisa necessariamente comprar materiais pra fazer essa ideia. Se, por um acaso, vocês quiserem que eu traga a explicação de uma peça parecida com essa, gente. Porque eu não consigo fazer igual. Eu tenho esse pequeno problema aí quando eu trabalho, porque eu faço peças personalizadas. Então, eu não consigo repetir o mesmo trabalho, tá? Eu posso trazer uma no mesmo estilo. Até mesmo com as canetinhas, ensinando como que faz o macramê. Eu não sou experta em macramê, tá? Tô aprendendo ainda. Então, eu posso ensinar pra vocês como que faz isso aqui. É bem simples. Tem muito vídeo aí na internet ensinando também, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam os vídeos dos amigos aí do YouTube. Porque é bacana a gente assistir uns vídeos diferentes, que a gente não tá acostumada a assistir. E eu caí nos vídeos de macramê, porque uma amiga me mostrou, eu gostei e falei, ah, vou tentar aprender, né? Aí, eu consegui fazer algumas peças. Fiz uns brincos nas pulseiras, uns colares bem bonitos. Aqui. Estão ali em exposição. Hoje, eu não vou mostrar, posso mostrar mais pra frente. Fazer um vídeo. Talvez, gente, se vocês querem que eu traga um vídeo mostrando as peças que eu tenho no meu ateliê aqui, pronta. Aqui, eu gravo no meu ateliê, meu ateliê, meu estúdio, minha casa, minha vida. Ai, gente, eu passo a maior parte do dia aqui dentro do ateliê. Então, só falta um banheiro e uma cama aqui, viu? Então, se vocês quiserem, eu posso trazer uma peça semelhante com essa, tá? Igual, não vou conseguir trazer, até porque tem peças aqui que eu não tenho mais. Essas daqui são peças únicas, né? Essas amarelas aqui. Essas daqui também, peças únicas. Então, vai ser difícil trazer de novo a mesma peça. Eu não gravei fazendo essa peça. Mas eu posso explicar como que faz pra vocês. Então, é só deixar aí nos comentários. Deixar um like, compartilhar com os amigos os meus vídeos. Tem bastante vídeo aqui já no canal. E vocês têm gostado dos meus vídeos. Então, gratidão, pessoal. E é isso, né? Se vocês quiserem, eu trago. Explicando como faz essa parte aqui. Tá? Do jeitinho que eu faço. Que é, assim, não é, nossa, né? É profissional do macrame. Não, gente. Meu negócio é pintura, tá? Eu gosto de pintura. Eu trabalho com pintura em gesso, MDF. Gente, eu pinto tecido. Eu pinto... Já pintei minhas unhas. Eu fazia desenho da unha. Enfim, né? Eu faço muitos trabalhos, assim. Pinto tela também. Inclusive, tem uma tela pra eu reformar. Talvez eu grave algumas coisinhas pra pôr aqui no... Pra vocês verem. Eu tenho umas peças de gesso pra reformar também. Pra restaurar. Então, depende de vocês. O que vocês quiserem ver, eu trago aqui pra... Aqui em vídeo, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu queria adiantar pra vocês... Até pra quem quiser, né? Fazer minhas peças, né? As minhas, não. Fazer as peças parecidas com as que eu faço. Então, fica aí a dica. Já vai pintando as canetinhas, colando as pedrinhas. Que em breve eu trago a peça mesmo, tá? Outra peça maior que essa. Tá? A minha intenção é trazer uma peça grande. Então, já vai preparando as canetinhas cortadas ou não pintadas. Com pedrinhas, sem pedrinhas, tá? Pode ser só a canetinha também. Quem não quiser pintar, só corta. Já deixa cortadinha ou deixa separadinha aí. Num... Né? Num cantinho. Que eu vou trazer a ideia, tá? Prometo. Essa é uma promessa. Eu vou trazer a ideia com as canetinhas. Talvez eu consiga fazer alguma coisa com as bandejinhas também. Que eu sei que acumula e acumula não é pouco. Porque todo kit que a gente compra de pintura em diamantes vem. A bandeja, a caneta, a ponteira. A bandeja, a caneta, a ponteira. Em alguns kits vem a pinça. A pinça também acumula, gente. Também acumula. Então, assim, a gente acaba juntando muita coisa. Então, vamos dar um destino bacana pra essas coisas. Que não seja o lixo, né? O planeta agradece. Pessoal, vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Um vídeo curtinho, explicativo, tá? Só pra vocês já irem se preparando aí... Pras próximas ideias. Tá bom, pessoal? Gratidão aos novos inscritos. Espero que vocês fiquem muito tempo aí com a gente aqui no... No canal, na nossa família da E-Artes. Quem já é inscrito há bastante tempo, gratidão pra vocês também, família. E é isso, pessoal. Hoje eu trouxe esse videozinho mais curto até pra eu dar uma descansada, né? Na cabeça. Pra eu dar uma desacelerada também. Porque, né? Eu não vivo aqui só dos vídeos. Mas eu acho que é um vídeo bacana. É uma ideia interessante. Minha preparação bacana aí pra um próximo vídeo que eu vou fazer. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Comenta aí embaixo. Compartilha com seus amigos. Suas amigas. Não precisa ser só esse tubinho do... Do kit, não. Pode ser outros que você tem aí. Fica aí a sua imaginação agora, pessoal. Então, até mais. Tchau! 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 Obrigado.